Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, estamos aqui com mais um episódio do nosso Patflix de Sleeping Dogs, lembrando que a série já está completa, clicando na playlist no top da descrição, você consegue assistir todos os episódios, no último episódio a gente começou a reestruturar a nossa, digamos que a nossa divisão da máfia, certo? Depois da morte do Winston no casamento, se você não viu o episódio do casamento, vai lá assistir, tá irado, ó, o estilão, estamos estilão, estamos finos, estamos finos, porque aí estamos erguendo aqui, né, tem agora toda uma questão de presidencialismo aí da nossa região, então o pessoal já está conversando, conversar sobre uma nova região, a gente teve uma tiazona aí que veio pedir o nosso apoio, o nome do Wei cresceu muito, então a gente tem muita coisa para fazer, a próxima missão se chama Pontas Soltas, é uma missão da triade, e lembra que eu falei para vocês que eu queria ter um carrão, moleque? Só sente, só sente, só, cadê meu carro? Ah, pronto, ah, tá aqui, nossa, já estava puto, já sumiu, é esse aqui, é esse aqui, jovens, oh my, sejam muito bem-vindos, isso é Patflix, senhoras e senhores, a gente viu toda a história do, esse é muito legal, velho, como eu falei para vocês, eu já tinha jogado esse Pindog há oito anos atrás, o joguinho que envelheceu bem, obviamente que ele, que a gente está jogando uma versão definitiva aí, remasterizada e tal, mas cara, evoluiu, envelheceu muito bem, velho, muito bem, a história é boa pra caramba, vamos sentir faltas de Wei, tenho certeza, mas a gente está mais ou menos na metade, tem bastante tempo, e cara, é muito louco, né, como nunca foi, eu já vi bastante gente pedindo um Sleeping Dogs 3, é, 3? É, não, é um Sleeping Dogs 2, enfim, uma continuação, porque os jogos mudam de novo e fica mais difícil, mas a galera pedindo uma continuação, e não é à toa, é muito bom, eu não lembrava, tá ligado? Eu não, eu não lembro se eu usei mais, mais novinho, mais novinho, não tão novinho, mas eu era mais novo, né, então, enfim, ó, eu há oito anos atrás, eu tinha dezenove anos, mano, mentira, isso é vinte, isso é vinte, vinte ou vinte e um, sei lá, por aí, ou seja, se eu já estou com vinte e dois, enfim, vocês entendem, a matemática é confusa, mas é, essa, então, cara, eu não lembro, eu não lembro se eu zerei, velho, mas eu acho que não, porque a história é bem pesada e bem envolvente, tá ligado? Apesar de que eu tive um feeling do casamento, vocês viram falando do casamento, foi, não, sempre acontece, mas é que é meio clichê também, né, mas não sei, velho, é, eu não sei, eu acho que eu não zerei, eu acho que eu lembraria, tá ligado? De qualquer maneira, o jogo está muito legal, a experiência está sendo muito boa e eu espero que, aliás, foi nova para algum de vocês, eu sei que vai ter um monte nos comentários falando, vai dando spoiler, né, sempre tem, então toma cuidado também, eu devia ter falado isso antes, né, sei que vai ter spoiler aí tudo, mas como é que, como é que foi assistir, reassistir ou assistir pela primeira, pela primeira vez essa série pra vocês, manda aí. Resolver. Vai é bravo, você tá maluco, leve a moto até a glamour esportes, vambora. Oxi! Caralho, eu tenho certeza que eu vi a seta me apontando pra cá, mas ok, eu tenho que estar muito louco. Deixa eu uma seta, eu tô muito, muito, muito louco, caralho, a moto é boa, mano. Aceito ficar com ela depois também. Eita, galera, eu quero ficar com tudo agora, eu sou o magnata dos carotes. Beleza, passa aqui pra fora 200 metros e vamos pegar o dinheiro do Jack Porque, né Eu acho que vai ser mais missão de tirinho, pé ao pé Rapaz Gente pra caramba Esse jogo, ele vai... Ele sempre coloca atividades e coisinhas diferentes em cada missão Sabe, tipo, nunca é a mesma coisa assim Sempre tem uma diferença de uma missão pra outra Depende até azão mesmo, né Ixi, tchau, Ness Tá na hora de começar a desestruturar essa bagaça Já foi Isso aqui foi numa só Fiquei muito perto Ah, não, deu certo Isso aqui eu tinha me matado Essa missão foi boa também, hein, mano Ai Caraca, velho My guy's gonna hunt you down and kill you Coloca no porta-malas, nice Vambora Vai, vá, todo mundo Vambora Ligar pra Tengue agora Agora tá longe, hein, mas vambora Foi legal, foi legal Foi legal colocar no porta-malas, velho Carro é meio esquisito de dirigir Tô destruindo a cidade inteira Deixa eu me controlar Fica, eu tô meio barulhento, eu tava achando estranho Mas tá normal, tá suave Porra, a cidade tá foda também Tá todo mundo freando do nada Esse cara tá fazendo umas barbeiragens aqui Pior que as minhas Tá entregue Eu me caguei Eu me caguei Nossa Que socão, velho Vambora 60 mil da missão Caralho, as minhas missões tão pagando muito, tio Tá, próxima missão Ah, tem caso por aqui, já? Pô, já vou pegar esse caso, então Tão do lado da missão, velho Tem missão da triade também Mas eu vou, mas eu vou fazer esse Essa missão pra polícia aqui rapidão Vê, eu tenho algo para você O que é? Tríade mortos, seis deles nos últimos meses Tudo encontrado por água Tudo cortado O que os investigadores pensam? O que investigadores? Você acha que HKPD põe muita força Para resolver os mortos? Então, o que? Eles não são pessoas agora? Isso é por isso que eu vim para você Nós apenas encontremos três novos Bocas abaixo de Aberdeen Vamos lá e veja E Vê Pior é que o Eita É foda também Porque assim, a gente está envolvido Com essa história toda, né Mas Mas é foda, mano Mesmo assim é foda Bom, vamos lá Pior é que o início de uma investigação Isso aqui Essas missões de investigação Normalmente são divididas em várias partes, né Pista do cereal Será que o jogo não vai me deixar? Ah, tem uma garagem por aqui, né Posso aproveitar e pegar meu carrão Unbelievable Bolinhas de curry E peixe Peixe com curry O meu Tuono de rico Aí o GPS Da hora que ele faz umas coisas Ele se aponta para um negócio Aí você entra Aí ele dá outro caminho Caraca, do outro lado da cidade, véi Inclusive, talvez eu devia Talvez eu tenha ido na missão errada Diga de passagem, né É, nossa Eu fui muito na missão errada Isso aqui estava muito mais perto Mas tudo bem Mas eu estou mais preocupado Na verdade Exatamente por ser uma investigação É até falar que um dos meus está ali Tem dois dos meus Um é aquele mano que suspeitava de mim Eu não lembro o nome E sabe, né O Fortão lá Que era amigo do Winston também E o outro é o Jack, velho São os dois que têm um relacionamento mais forte comigo, tá ligado? E que estão vivos Tem a Momachu também Mas a Momachu não... Cara, ninguém vai mexer com a Momachu, né Essa é a real Então assim Feelings, bro Feelings Não deveria Mas estou preocupado E o jogo já E o jogo é meio cruel Ele não tem muito 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 tato com arrancar Com arrancar personagem não, mané Está arrancando mesmo Não está nem aí Consegui um disfarce Ah, ok É legal Se alguém se disfarça, né Assim, naquele lado Provence policial Segue Olha, acho que tem uma bomba, hein Na casa dos 100 metros Oh, esqueci um negócio No meu carro Malandro 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 Ah, é o cara, o rabo de cavalo. Não é? O que é o Vincent? O Vincent eu não lembro não. Esse aqui não é o rabo de cavalo também. Tô ligado, não. Eita, mano. Serial killer? Caralho, que pesado. Caralho, que merda, tipo. Caraca, isso aqui foi um negócio meio inesperado na história, né? Vou ver o uniforme. Vou voltar com a minha roupinha. Eu não acho que isso não é tão comum. Eu não acho que isso não é tão comum. Se alguém está roubando órgãos, eles devem estar usando eles por algo. Tudo bem. Me informe. Beleza, atualizamos o caso. Vejamos o nível de polícia. Eu falei, investigação, são várias pequenas missões para a gente tentar caçar o que está acontecendo, né? Aí compensa nós das melhores também. Deixa eu aproveitar e mandar aquele santuáriozinho básico. Ah, é do lado de uma corrida. Não é momento, não. Deixa eu ver. A morte final está a 1.300 metros. O outro, 1.260. Beleza, está tudo longe para cacete. Então, eu vou continuar a investigação. Vamos essa investigação até o final. Acho que existe uma chance maior de eu encontrar alguma coisa, está ligado? Ai. Ai. Moleque, cara, é muito gostoso. Tem que se concentrar para dirigir ele para não bater, porque qualquer batida ele vai rodar na pista. Sai! Tem mais apreensão de drogas aqui para fazer. As apreensões de drogas são legais de fazer. Tipo, é uma porradariazinha, come. Aí você hackeia a câmera com aquele esqueminha de senha lá que eu aprendi. Estou bonzão naquilo. E depois você vai para a sua casa e abre a TV e manda a polícia prender o traficante, né? Você analisa, vem que é o cara que está entregando a droga para a galera. É legal, é legal. São umas missãozinhas legais, está ligado? As secundárias do jogo, inclusive, são bem legais. Mas é corridinha, é... É uns minigamezinhos, está ligado? Mas é uns minigamezinhos divertidos, mano. Consigo um disfarce na ambulância. Beleza. Agora vou estar de paramédico e vou lá investigar os relatórios para entender o que está acontecendo, né? Nessa questão de... Serial killer aí, que faz incisão igual, rouba os órgãos e tal. Que isso? Ai, que legal. Estou de médico, velho. Vambora. Usei máscara. Pessoal, isso é importante, hein? Se proteja, olha. Desde 2008, já usando umas... Presentinho pra mim. O que você tem agora? Outro golpe e correr. O pobre cara foi derrubado por toda a rua. O que você está fazendo aqui? O que está acontecendo com os atores? Você está no hábito de desafiar os doctores, Núrcia? Eu estou salvando vidas. O que você está fazendo aqui? Eu estou muito desculpada, doctor. Minhas desculpas. Você disse aos policiais? Você disse o que? Não é para mim fazer esse pedaço. Eu acho que... Eu vou ter que mandar um hacking aqui. Mas como eu falei, no hacking eu sou razoável já. Só um zero, um, dois, três. Beleza, o zero está certo. Aí quatro, cinco, seis, sete. É cinco e zero, beleza. Já sei. O cinco é aqui. O zero aqui. Vambora. Ah, e colocar escuta. Esse é difícil. Esse aqui é mais chatinho de fazer. Deu dois minutos. Aí tem que ficar, tipo, calibrando, tá ligado? Vai, 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 vai. Vai, cacete, conecta. Primeiro foi. Segundo foi. Nossa, essa foi muito brava, mano. Vai, rosquear, rosquear. Vai, 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 vai. Abre o cofre. Abre o cofre é difícil também, manos. Esse aqui eu só fiz uma vez, velho. Tem que concentrar pra caramba nisso aqui, vai. Tem sorte que o primeiro foi rápido. Opa. Doze. Beleza, cofre desbloqueado. Caraca, mano. Os caras tão roubando o órgão da outra... Da gang rival, velho. Da mafia, que absurdo, mano. Cacete. Galera, os caras foram longe nessa aqui, hein, velho. Cê é louco. Caraca, velho. Mano, que pesado. Que pesado. Cacete. Guarda o uniforme. Mano. Minha nossa. Agora vai ter alguma triangulação de sinal? Não, finalizou. Beleza. Vou ganhar nível da polícia. Isso é bom. Melhorias. Polícia. Aumenta o dano ao bater em outro veículo. Eu posso jogar aqui pras armas de fogo. Tem uma pequena redução de recuo. Ah, balasper ou chave da caminhonete é a polícia. Mano. Eu preciso melhorar um pouco o recuo, porque meus rifos de assalto estão muito ruins. Maior foco. Cara, agora eu vou aumentar o dano e a caminhonete. Por último, eu aumento os dois. Beleza. Ah, eu tenho que ligar pra sangue pra pegar a terceira pista. Putz, eu tenho 8 minutos perto até o Calvin. Ele tá perto aqui. Não é bem que eu tô com o carro rápido. E, mano, e aí a chance dele... Putz, e agora? Como é que eu vou falar, velho? Que merda, mano. Aí eu acho que o Calvin é o boladão que desconfiava de mim lá, tá ligado? Já deu merda. Ah, não. É o mano que... Caraca, velho. Esse é o mano das missões secundárias. Esse maluco é loucaço, velho. Eu não lembro se a gente já chegou a fazer alguma missão com ele em vídeo, mas ele, tipo... Foi ele que me contou do um rolo... Ai. Já pegou o rolo fora. Ele é loucaço. Mano, esse maluco é loucaço. Acho que foi uma missão que eu fiz com ele. Ele, eu preciso de uma carona, tudo bem? Ele tava no meio da rua. Falei, vamos aí, né? Te dou a carona. Aí ele entrou numa loja, metralhou dois malucos. Isso é um correiro, velho. Veio a polícia nível altíssimo pra mim. Eu tive que fugir da polícia. Foi uma loucura. Mas ele é brother mesmo. Ele é correria. Pra acabar a missão, vai ter uns caras aqui pra tretar. O que é isso? Fiz a missão, já arrumbei um cofre Acabando a missão, acho que vai aparecer os caras aqui pra eu tretar, hein E eu ganhei o diálogo de doutor Pra eu usar, ok, tá isso Não apareceu? Não apareceu, velho Então eu consegui fazer o meu hacking aqui Isso aqui é importante pra depois eu ganhar mais nível de polícia, tá ligado? Essas missãozinhas aqui são suaves de fazer Eu dei sorte que não vai ter os caras tretando aqui Os caras tretando aqui são chatos Porque tem uma wave, tá ligado? Quando você vem da primeira vez Isso é secundária, tá ligado? Tem que descobrir o próximo nome, quatro, cinco, seis Beleza, seis, um e dois Deve ser um, deve ser dois Um, seis Um, dois, seis Um, dois, seis, três Beleza, mais um Tem que sair daqui Pegar um carrinho Que missões temos? Temos uma corrida, estátua de Jade E morte final Essa é a missão da triade Deixa eu ver se eu tenho aqui por acaso Ligar pra Tsenk Mas eu acho que acabamos mais um É, acabamos o Sai, irmão, sai, irmão Sai, 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 sai fora Acabamos a... Mais uma investigação, tá ligado? Acho que resolvemos o caso do roubo de órgãos aí Então tá suave Agora é fazer essa missão, mano É uma missão da triade Que chama A morte final Meu parceiro Estou em choke Estou no verdadeiro choke Quero nem ver o que vai rolar Error Estou no verdadeiro aproveita Porque ele se torna Se tornou A morte final Uma편 Ai, vai dar merda, guys. Mas tudo bem, a gente vai ver. Na verdade, eu acho que o Way vai escalar mais, tá ligado? Agora também no ranking, independente do que aconteça, mano. Toda hora ele cresce mais dentro da triade, né? A triade, até agora não sei falar se é triade ou triade. Triade. Mamma Chu. Mrs. Chu? Sammie? Dog Eyes. Dog Eyes did it? Is that what Johnny told you? A Way, a vida vai ser louco. Eu chamo Winston. Eu sou o meu erro. Eu recomendo ele. agora! agora! Minha câmera morreu Eu vou ponto de encontro com olhos de cão Minha câmera morreu, guys Esse episódio vai terminar sem câmera Daqui a pouquinho, vamos seguir, não vou parar não Mas minha câmera por algum motivo morreu Eu acho que sem querer aqui, quando eu fui me ajeitar embaixo da mesa Eu senti que sem querer eu esbarrei meu pé Nos fios, velho Eu acho que sem querer eu devo ter esbarrado No fio do Do Kahn Link E ele apagou minha câmera Então eu arrumo pro Pro próximo vídeo, velho My bad, my bad, my bad Espero que vocês não sintam falta do meu Rostinho lindo Enfeitando esse game Maravilhoso, mas tudo bem, dá pra assistir, né Caralho, faz tempo que eu não faço uma gameplay sem câmera Tô até achando estranho, velho Ó, vambora Depois eu desculpo, pro próximo episódio a gente arruma Vambora o episódio primeiro Eita, o carro Eita, os carros Caralho, vamos procurar o olhos de cão, velho Dog's Eye Fechar agora, galera O que é isso? 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 Eu consigo atirar com esse barco? Não consigo Oxi Gente, isso foi muito do nada Agora que eu entendi Pro Dog's Eye que fez o ataque Cusão, velho É que minha câmera bugou Até fiquei travada É por isso que a Mamatio tá uma puta E foi ele que fez o bagulho do casamento Que cuzão, mano Nossa, velho Normalmente eu dirijo o barco não é mais difícil não Eu tô com medo de bater, velho Caralho Caralho Que da hora, velho Olha esse mapa, que bonito, mano Meu Deus Caralho Não vou desistir não, parceiro Volta aqui Ai, caraca Porradaria Vai Caralho Você vai fazer o caminho de uma espécie Você vai fazer o caminho de uma espécie Você vai fazer o caminho de uma espécie Ah? Ah 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 Cuidado a mãe Ah Errou Trouxa Ah 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 Já foi os dois, velho, porque aqui é uma mulher brabo. Nossa! Caraca, jogou o maluco na zinguinha, velho. E esse aqui vai para o gancho. Ai, tomei um socaço na cara, hein? Nos peixe-espada. Ser louco! Esse aqui chutinho na canela mesmo. Por que ser bruto, né? O que você quer, cara? Você fez algumas coisas ruins, Sammy. Já lembrei quem é. Não é assim que eu coloquei essa pedaça no braço. Você não pode pegar esse negócio pessoalmente, Wei. Foi uma empresa, você sabe o que eu digo? Não é para mim, não é? Olhe, se você não gostar, você vai fazer isso com o Big Spy Lee. Ele é o que precisamos do mal. Eu estava fazendo o trabalho. Caramba, cara! Isso é o que é isso? Sim, e Winston, e Peggy. Caramba! Você está chegando comigo? Não, não. Talvez podemos cair um negócio, ok? Bebem com tudo isso, cara. E eu vou ter certeza que o Big Smile Lee cut you in a uma das minhas. Talvez o que é o que é da verdade. Eu quero dizer, ei, podemos ser muito mais, ok? Ele vai ser o presidente do que é da verdadeira. Você e o Big Smile Lee são muito bem perto, huh? Sim, nós estamos pegados. Como os irmãos da verdadeira. Eu e Winston, nós também temos pegados. Vamos lá, vamos ser eliminando os aqui. Mais um prato de lixo, os peixe, vambora, ai esse ai não consegui agarrar, peguei, vambora, você vai com os peixe também. Agora eu e você, eu vou passar. Não é não, não é não, ainda tem um gordão aqui pra pegar. Não, 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 não. Caralho, fica caindo nas caixas velho. Foi de graça isso aqui, era pra arrastar ele pra rua, aproveitei e joguei de cabeça no lugar ali. Vem vacilão, vem. Não sei que eu tinha matado ele, fiquei em choque velho. Vai pro porta-mala do otário. Vai Edu, você dirige. Onde estamos indo? Para o restaurante. O que está acontecendo? Estamos trazendo ele para a senhora Chu. Ela tem algo que quer dizer. A senhora Chu, tudo bem? Caraca, velho. Olha o cara em choque lá atrás, chutando tudo. Chuta mais aí, trouxão. Cuidado por isso. Hum, acredita-me, eu estou tentado. Mas você e eu lidamos com isso, e isso vai acontecer rápido. Esse filho de puta merece o pior que nós podemos lhe dar. Você é o melhor caminho. Carro pra cacete, né mano? E eles vão spawnar infinito, de todo jeito. Enquanto eu tiver bala e for atirando nele, eles vão spawnar, velho. Velho, eu não vou nem dar chance dos caras aproximarem, mano. E eu vou só de tirinho nas rodinhas, tá ligado? Não tem meias palavras aqui não, irmão. Que bom spawnando, velho. Mas a ideia do jogo é essa mesmo, né mano? Que a gente vai arregaçando os caras sem deixar eles ter chance de chegar. Porque se eles chegam, eles machucam. Eu só continuo a atirar. Meu amigo. Caralho, o maluco pilota muito. Como os caras spawnando do céu? Que susto que esse cara era um deles. Foi mesmo, foi mesmo. O maluco, o maluco mandou bem. O maluco, o maluco mandou bem. O maluco, cara. É, o maluco... Ele está indo para quebra-lo, né? O maluco, cara. O maluco. O maluco, né? O maluco, cara. O maluco, cara. Você gosta de comer, não é? É legal, Sr. Chu. Eu já comi. Você comi-me com ela, já comi-la. Ei, você está fazendo o que? Eu não estou comi-la. Não, você não está comi-la. Semi, você vai dar a minha frente. Eu quero fazer você. Você não tem nada. Não é só você, você é um homem. Você tem um amigo Johnny. Ele também está aqui. O que? Ele é louco! Não! Espera, se você tiver um problema, então vamos nos separar, ok? Nós não precisamos levar ela para isso. Desculpa, não é nada pessoal. É apenas negócio. Oh, meu Deus! Eu estou comi-me, por favor! Não, não! Não, não! Não, não! Isso não é nada pessoal. Oh, meu Deus. Não, não! Não, não! Não! Não, não! Não, não! Não, não! Não, não! ver. Vá ao hospital. Sorrisão Li, Papada e Jiang lhe aguardam. Eita. Caralho, tá assistindo a merda, senhoras e senhores. Mas a gente vai parando esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Me desculpe pela questão da câmera. Eu prometo que eu arrumo o próximo vídeo aí já. Estarão com o meu rostinho ali no canto, certo? Mas é isso, gente. Muito obrigado por terem assistido, por estarem acompanhando a série. Lembrando, o link da playlist tá aí na descrição. Você clicando ali, você pode assistir tudo até o fim, tá bom? Um beijinho pra vocês. Fiquem bem, tamo junto. até a próxima. É nozes e tchau.